Eu vou animar o maluco de moto do lado. Eu podia vir o poder de moita, hein? Eu tenho, graças a Deus. O maluco tá aqui, mano. O maluco rezando aqui na frente. Deixa, deixa. Gostaria de umas munições, meu caro. Obrigado, meu caro. A gente tá sem munição também. Entra aqui de uma vez.